Música Então, mais uma vez, uma semana pensando nos nossos alunos e pensando em atualidades, informação e inovação. Foi o nosso grande eixo para essa temática dessa semana de fisioterapia. Mais uma vez, é um evento feito para os nossos alunos e a participação deles é o que nos deixa mais felizes. E sempre tentando trazer aquilo que pode acrescentar para eles em relação ao aprendizado. Música Hoje eu vou trazer um pouquinho sobre a fisioterapia do sono. É uma área de atuação da fisioterapia, mas a gente não consegue abordar isso durante a graduação. Então, os alunos me convidaram para vir aqui na semana da fisioterapia, como palestrante, não como professora, para falar um pouquinho dessa área de atuação que eu atuo fora da equidão de mar. Música E eu vou toda sexta-feira para Paris e vou fácil no domingo. Aí vocês ficam durante a semana ali cansados, tentando recuperar o ritmo circadiano, o relógio biológico de vocês, durante a semana. Música Eu acho muito bom, porque tem muitas pessoas que não sabem da cor, assim, que é um de maras disponibiliza, nem mostra em diversas áreas que a gente vai adorar. Muitas vezes, muitas vezes, a gente só vai adorar em fim. E tem duas áreas, inclusive, a fisioterapia do sono. Mas eu ainda tenho aí uns anos, ainda fui embora. Então, finalmente, queremos vir, precisar ter a vista da vida. Música 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 Música